Ele tá olhando, ele tá olhando, o Márcio tá olhando O Márcio, chega aí, pai Vocês já perceberam já, ele tem muitos projetos Ah, tem vários projetos Ele tem uns oito ali e tá O que foi? Vamos ali fazer ideia Chega aí, vamos lá Alguém aqui é na hora E aí, ô Togulo, te dei um presente que ninguém nunca vai te dar na tua vida, hein Por quê, pai? Você tá gravando aí, põe aí, ó Bora trazer o R10 aqui na mansão Maromba depois Você mandou pra quem, pai? Já tô, por fim, acaba a pandemia R10 vindo na mansão aqui, ó Ixi Maria, vai trazer o menino aqui, pai? Por essa pandemia vamos fazer algo grande em São Paulo junto com a mansão Maromba Meu Deus, pai Vai trazer o Ronaldinho na mansão? Pode, viu Mas antes disso, pai Chubão aí, tava acompanhando os seus trabalhos Te conheceu pessoalmente aí E quer mandar, chamou pras ideias, pai Bora ver qual que é a fita aí Senta aqui O debate começou Primeiro que a gente começou a falar de música, né? Né? Tupac Isso As músicas top das antigas, né? Aí você só tava estudando ele, Chico? Tava, cara Não, ele é um cara conhecedor de música Ele é um cara conhecedor de música Ele é um menino novo Que vendeu frutap, não, né? Ice Guts Ice Guts é onde? Do Chaparral ali Do Chaparral ali na Aricanduva, tá ligado? Tem foto? Não tem Naquela época não tinha senha Você, mano, sonhador Imagina que você tá no farolzinho aí E tá lá no dia a dia lutando, lutando, lutando Não vai chegar, ó Ó o Márcio O Márcio chegou, mano Mas é o seguinte O Márcio trocando ideia com ele ali, mano Ele deve ter uns 10 projetos, mano Tem ou não tem, nego? Andando Tem mais Mais, né? Andando deve ter uns 10 Mas tem mais pra fazer Agora vamos colocar uma ordem nessa porra Vamos Primeiro projeto O primeiro que vai sair agora é meu álbum Seu álbum, pronto Já tá pronto Já tá pronto? Já tá pronto Só não tem data ainda Mês que vem, a data não tá fechada ainda Mês que vem, abril? É abril, mês que vem? É, também em março É, então é mês que vem o álbum tá na pista Certo? Vou lançar mais um single É Depois vem o álbum Qual que vai ser o single? Qual que é a música? O próximo é Nego do Gelo Que é tipo o Nego das Correntes, né? Que gelo é Ice lá de Estados Unidos Certo, certo Certo Black Ice Ou não? Ice Black Esse aqui é Ice Ice é Ice Diamond É, Diamond Tá, tá Então é o seguinte E o segundo projeto? Segundo Galera, isso daqui eu tô fazendo Porque meu brother aqui A gente tá treinando junto Bateu papo E ficou lá em cima É o seguinte, ó Aprende uma coisa É uma ordem Você tem uma sequência Que você tem que seguir Pra você não se perder Não adianta você ter Mil coisas acontecendo E você não seguir um plano de negócio Você acha que ele tá perdido? Cara, eu não acho que ele tá perdido Mas é muita coisa na cabeça dele Perdido ele não tá Mas ele tem muita coisa Qual que é o segundo negócio? O segundo? Ordem Você quer uma ordem? O mais próximo agora é o projeto lá Levar o Toguro no Ronaldinho Gravar o futebol Que é dia 19 agora, dia 20 Que dia? Dia 20 agora já Dia 20? É Estamos em dia 13 Vai ver o Ronaldinho? Hã? Caraca, pensou Caralho, mitão Pensou não Pensou não Nós não trabalhamos com pensamento Nós trabalhamos com fatos O bagulho vai e vai Então esse já era Mas te vamos tirar da frente? É, então esse já foi Esse já foi Então esse É até antes do seu álbum Esse é antes Esse é antes Esse é o primeiro momento Tocou meu bola Ele tá comendo a bola Ele perdeu a ordem É que esse não é um projeto Meu em si, só meu Não, é um projeto sim Porque você tá escalonando tudo Vou fazer isso Depois vou fazer isso Depois vou fazer isso Galera, tem uma ordem Pro negócio andar E o terceiro projeto? Aí nesse mesmo dia Tem um projeto então Da tropa do bruxo Que eu vou levar o Lele O Ariel pra gravar O Massaro pra gravar Outra música com o Ronaldinho Que é homenagem pra mãe dele Pô, que legal, cara Ó, homenagem pra mãe dele A gente lembra de quem? Da mãe de quem? Dona Mery Dona Mery, hein? Você entendeu? Sim Lembro da minha mãe também Dona Maria Eu lembro Nessa parada Eu lembro da minha avó Que já se foi também Irmão, e fala pra mim Uma coisa, cara Agora é sério Com tanto projeto bom acontecendo Com tanta coisa acontecendo O que aquele moleque doido Da barreira grande Que hoje tem vários carros Acha disso? É sério É sério, sério O que você acha disso, brother? Mano, eu sempre tive Uma parada comigo Que eu não sei o que é Mas, tipo Você sabia que ia vencer? Então, eu sei disso Que vai acontecer as paradas Mano, eu posso te falar Um bagulho de autoestima? Sim Quando você vai pra um projeto Não vai dar certo Concorda comigo ou não? Sim Você sabia que isso é uma autoestima negativa? Sim Porque você tem certeza Que não vai dar certo E quando você vai pra uma parada Você gravou uma música Não gravou? E você vai já lançar o seu segundo EP Não vai? Você não vai que o bagulho fala Não, o bagulho é foda Porque você validou na primeira, irmão Porque na primeira você não falava que era foda Na primeira ainda você tava meio que Caralho Será que vai ser? Aceita essa porra? Você entendeu da autoestima? Ali você validou É difícil você achar um cara que fala de autoestima É difícil a autoestima Mas você validou, cara Hoje Eu trocando ideia com você e tal Porra Você falar das coisas Com tranquilidade Com a sua autoestima lá em cima Com moral Sabendo o que tá falando, irmão Meio confuso, hein? Porque Você tem quantos anos? 26 26 anos, cara Um jovem empreendedor E quiçá os 20 mais top da Forbes do Brasil Entendeu? A gente tem que pensar nisso também Não, não tem que pensar não Não, não Quiçá Quiçá eu digo no futuro, tá ligado? Mas eu nem sei se essa parada é o que Mano Os 20 mais Até os 30 anos de idade, irmão 30 ou 30 e poucos Você corre o risco de ser os 30 mais top da Forbes, tá ligado? Você entendeu? Você entendeu, irmão? A parada E você corre esse risco Porque os planos de negócio que você tem Com o mano lá Com o Ronaldo Com o outro maninho lá Com o cara dele Daniel Molo Com o Daniel Molo Porra Ele já saiu Isso É o engajamento do caralho Você entendeu? Isso não é pra qualquer um, brother Todo mundo fala Ah, fazer plano binário Vou fazer investimento Vou fazer isso, fazer aquilo Vai fazer o caralho, irmão Nego te dá o sonho Mas não te dá a realidade Você quer a realidade? Paga 100 mil Paga 50 mil Pra fazer uma mastermind lá E detalhe Não é porque pagou Que vai ter Concorda comigo? Não é que pagou Que vai conseguir chegar lá Porque senão você teria pago, Thiago E você já estaria lá Com outros meios Você entendeu? O que valida, cara É seu sonho Você quebrou? Hoje Qualquer projeto Que o Thiago lança É sério isso, cara Ele validou no primeiro Ele validou no Celtinha dele Indo pra FMU É FMU? A Embi Morumbi A Embi Morumbi Ali ele começou a gravar E deu certo Entendeu? Nessa época Porque ele validou o produto Então a autoestima dele Foi lá em cima Galera, não é que o Toguro É soberbo, cara É sério Eu não puxo saco de ninguém Não pago pau pra ninguém Entendeu? Só respeito Sabe o que que é? É que o mano São milhões de pessoas pedindo Ele é um só, cara E o Toguro Ele é centralizador Ele quer saber de tudo Onde, quando e como Você entendeu? Então é muita coisa na cabeça Quando vocês veem ele Falam Ô Toguro Pô, peraí, peraí Não é que ele não tá dando atenção, brother Ele não tá seguindo Ele tá raciocinando uma outra parada Então ele não consegue dar atenção pra você Mas aí Tem o lance Quando ele chama Ó, vem aqui Tem os colantes E não sei o que lá É só chegar Ali ele tá esperando vocês Pra dar atenção Mesma coisa você, Márcio Vai chegar uma hora, irmão Que já é, né? Você tá ligado? Todo mundo pede foto Que vai acontecer a mesma coisa Não é que você não vai dar atenção Pros caras Entendeu? É que você não vai ter tempo Com 26 anos A gente falou de pelo menos 10 projetos aí E você desse jeito voando Tá ligado? Ô mano Aqui é o seguinte, irmão Eu penso assim A vida O que é mais fácil? Você falar Vou fazer Vou tentar Ou não É mais fácil falar não Ou falar vou fazer Mais fácil falar vou fazer Pensa direito Ou não Só de falar É mais fácil falar Não Ou vou fazer É que na minha cabeça Mais fácil Fácil, fácil Facilidade Mais curto de falar Ah, sim Mais curto é não Mas é que eu acho mais fácil Muita gente falar Vou fazer Porque é fácil de falar Mas quero bem fazer Entendeu? Você entendeu? Então tipo assim É uma história, cara É uma história Que poucos conseguem Sabe, cara? Poucos conseguem Às vezes eu sumo daqui Eu sumo porque eu tô estudando, cara Eu não sou do mundo fitness, cara O meu mundo fitness é esse, ó Pescoço pra cima Eu trabalho com o cérebro Entendeu? Trabalho com o cérebro Eu tenho que viajar Fazer minhas coisas pra estudar Enquanto todo mundo Tava na pandemia Eu tava estudando Por quê? Porque eu preciso estudar Senão eu não sei o que argumentar Eu não sei como falar Você pode chegar em mim e falar assim Ah, mas e a minha autoestima? Tá lá em cima e foda-se o seu raciocínio Não, pera aí, irmão Eu vou falar pra mim Meu ponto de vista Você pode ou não concordar Mas tem que respeitar Você tá entendendo? Tem cara que dá hater E fala de pessoas do passado Tá ligado? Faz parte também, né? Fale bem Fale mal Fale de mim Você entendeu? Faz parte Aos 10% de haters, né? O YouTube aceita no algoritmo Foi o que eu falei pra você, irmão O que eu acho Você tem tudo As coisas estão acontecendo na sua vida É que muita coisa Não dá pra ficar falando, galera Porque senão Não é surpresa, tá ligado? E o projeto dele A galera que segue Vai ver É coisas que vão impactar Tá ligado? Vidas Você entendeu? Sim Não é? Tô certo ou tô errado, irmão? Tô certo Concorda comigo Galera Eu não sei como são vocês Mas esse mano aqui O Mask Ele fez alguns regatons Dois anos atrás Do caralho E ninguém dá atenção Ninguém dá atenção Você entendeu? Tô certo ou errado, irmão? Tá certo Eu ouvi hoje, cara Fiquei Eu falei pra ele Irmão, consegue pra mim? É só baixar Spotify YouTube Cara Vocês tem que começar A abrir um pouco a mente A ouvir algumas músicas O Mano Ele tá muito mais avançado O Mano vai buscar música Nos Estados Unidos Vai buscar em Porto Rico Vai buscar em El Salvador Você entendeu? Ele tá além Então Ele tá indo buscar pra quê? Pra trazer o melhor pra vocês Entendeu? Então, ó Meu brother tá aqui Tamo aqui fechado Tamo aqui Quero ver você mesmo Forte mesmo Não paga o sapo, entendeu? Eu sim Torço pra todo mundo ter sorte, cara Todo mundo fazer o melhor Tiago tá aqui Tiago, dá atenção Quando não dá Vocês tem que entender Que ele não dá Porque não é que é E sim porque não deu E eu sou aqui, né? Aquele gordo bobo Que sempre fica falando Falou, galera Abraço É nóis, rapaz E sorte Quanto mais você trabalha Mais a sorte aparece É isso aí